...dali, do lado esquerdo, ainda o David na tentativa para o Rafa Marcos, o cruzamento rasteiro, passou na cara do gol por muito pouco, muito pouco, a parecidência não abre o placar aqui com o Rodrigo Robert, voltou um pouquinho, se ele calça o Wagner... Mas um número a mais ali na chuteira, ele tinha empurrado essa para dentro do gol do Rafael Robalo, faltou muito pouco, olha aí o cruzamento, você acompanha no replay, mas um pouquinho, um pouquinho para o Robert empurrar para o gol, adiantou, mas a sobra de bola ainda é da parecidência, o chute de longe, Rafael Robalo, na pontinha do dedo, Grande defesa do goleirão da equipe do Berlândia, por muito pouco, um golaço não é marcado aqui no parque do Sabiá, Wagner... Olha, eu ia comentar antes do chute, mais uma jogada parecida com aquela, troca de passas de pé em pé, e a conclusão foi belíssima, melhor ainda... Aberto pela direita, partiu para cima da marcação, chute direto para o sobre, o gol do Pedro Henrique... Olha o Berlândia mostrando aí as caras, o Wagner... Para o Daniel, girou para cima do marcador, deixou com o Ingro, ainda Ingro, de lado, com o Felipe Pará, tem o Elivelto ali do outro lado, a bola foi para ele, Elivelto deixou a curtinha com o Daniel, Devolveu com o Elivelto para o Ingro, deixa passar, está de frente para o gol, para a travada, o narudo chute, voltou o chute de longe, passa raspando... Tirou... É mais uma aí, hein? São duas, mudança dupla na equipe do Berlândia, hein? Daniel Costa, deixou com o Alípio, ainda ele avançou, vai tentar o chute de longe, ficou ali na zaga, mas a sobra de bola ainda é com o Elivelto... Aí a abertura ali do lado direito, devolução, Felipe Pará, na frente, está na área, Elivelto, chute cruzado na rede, pelo lado de fora... Mais uma vez, assustando ali o Pedro Henrique, o Berlândia volta melhor nesse segundo tempo, Wagner... Sem dúvida, só que vai perdendo chances claras, né? Olha, mas deu para entender que a galera acordou, né? Acho que despertou aí para a importância do jogo, um jogo que a gente já falou, não querem correr risco, mas tem que partir para cima, porque vale vaga, né? E agora... Da Aparecidense, Alex Henrique, e agora Rafael Robalo, vai buscar no fundo da rede, Enquanto a Aparecidense faz a festa! Que assistência do Rodriguinho e que emendada aí do Alex Henrique! Queimou a língua do narrador, viu? Olha, Marconi, um golaço! Primeiro começou com o Wesley Matos, ele que na passada fez o gol, dessa vez começou a jogada, e me parece o Robert, camisa 10, deu um passe meio que por cima ali, meio que de... E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri